Você tá falando de uma... Ah, não, pai. Não, não, não. Pela... Pelo amor de Deus, não vai dizer que você tá fazendo o Jogo dos Marcos, pelo amor de Deus, pai. Viviane, que ideia é essa? Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi muito bem você falando que eu sou cheia de segredinho pra você, pai, pelo amor de Deus. Viviane, Viviane. Mas eu não vou aguentar, pai, pelo amor de Deus. Eu sou seu pai, Viviane. Eu ia fazer alguma coisa contra você? Eu ouvi. Olha pra mim, pai. Olha pra mim. Olha o que eu tô passando, pelo amor de Deus. Eu tô quase morrendo e que eu tô disposta a ir pra cadeia só pra não continuar mentindo pro Ricardo, pai. Sabe por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque eu não quero ver o senhor morto, pai. Pelo amor de Deus. Você tá me ofendendo. Você está me ofendendo. Que tipo de homem que você acha que eu sou? Que tipo de pai que você acha que eu sou? Tudo bem. Eu sou um viciado. Um jogo. Esse maldito vício. Eu sou viciado. Mas é o quanto tempo que você não me vê pegando uma carta, num baralho. Hein? Você tá esquecendo? Você tá esquecendo tudo que eu passei? Hein? Que eu fiquei preso naquele desgaste, naquele cativeiro, com esse monstro desse Gilmar, e tudo que ele fez comigo. Você tá esquecendo? Hein? Minha filha, eu não sou que nem você. Eu não sou. Você sai assim, peitando todo mundo e tal. Eu não. Eu falo manso, fico calmo. Eu fingo que eu tô fazendo o jogo, que eu tô aceitando tudo. É isso. Bom, então... Sobre o que que o senhor tava falando? Esse canalha, esse Gilmar, ele... queria saber porque que é que o doutor tá ruim. Ele disse que o doutor tá péssimo. Eu não sei nem como é que ele descobriu. Vai ver que foi o jeito que o doutor falou com ele no telefone? Não sei. Era isso. Ele queria saber se vocês tinham brigado. É isso. Ele agora só tá pensando que vocês têm que casar o mais rápido possível. Tá... Ele tá de olho na grana que você vai receber. Ricardo, ficar falando um tempo inteiro desse casamento, ele não quer nem esperar que meu filho nasça pra casar. É. Sabe por quê, né, pai? Tudo por causa desse maldito dinheiro, hein? Maldito mesmo. Maldito dinheiro. A ambição é a pior coisa que tem na vida, né? É... Pô, o Gilmar mesmo, né? Esse pai dele todo poderoso aí, diz que é cheio de dinheiro, mas mão de vaca... É, tá? É, só vou descansar. Tá bom? E o senhor... O senhor descansa também? Tá. Desculpa... Desculpa ter desconfiado do senhor aqui. Eu tô... Tô nervosa. Não aguento mais mentir pro Ricardo. Tá. Boa noite. Tá bem? Tá... Boa noite, filha. Tô preocupada com o doutor Ricardo. Alguma coisa aconteceu com ele e com o doutor Vicente também. Pra mim, os dois brigaram. Só pode ter sido isso. Ah, não pode ser, neguinha. Os dois são como irmãos. Ué, irmão briga também, né? É até pior, né, do que brigar com um estranho. Ele tava tão feliz. Alguma coisa aconteceu. Foi depois que ele abriu aquela caixa que veio de Petrópolis. Pediu pra eu sumir com ela. Tava vazia. E você disse que tinha coisa lá dentro, né? É, eu até pensei que fossem as joias da falecida dona Francisca. Mas se o doutor não comentou nada... É, era a última esperança, né? Não sei, aquelas joias, José. Eu acho que elas foram roubadas, sabe? Não tem outra explicação. Agora, mas quem? Quem? Deus me perdoe, mas eu tenho essa cisma que a dona Sofia tem alguma coisa a ver com isso. Aquela história de joia de vidro, aquilo eu não engoli, não. Será, neguinha? Aquelas criaturas, viu? Olha, não duvido nada, não. Só a Magali mesmo. A Magali é a bondade em pessoa. Pra aguentar aquelas duas tanto tempo dentro de casa. Querida! Magali, nós já estamos indo. Nem tenho palavras, querida, pra te agradecer tantas gentilezas. Olha, a sua casa é... Como é que eu posso dizer? Ai, como podemos dizer? É... Aconchegante. Ai, divertidíssima! Nunca fomos tão bem... acolhidas. Foi realmente uma temporada... inesquecível. Ai, que bom... Vocês vão deixar saudades, viu? Tem certeza que vocês não querem esperar o resto do povo acordar pra vocês se despedirem? Não, nós temos horror a despedidas. Ficamos muito tristes. Não, gostamos. Nós deixamos muitos beijos, muitos abraços pra todos. Ai, meu Deus do céu. Será que é a madame? Se você tivesse feito tudo direito, a tua filha não tava dando pedi agora. Calma, calma. Eu fiz tudo direito, eu fiz tudo certinho. A Viviane acha que eu tô encurralado que nem ela. Olha, fica calma. Vai sair casamento sim, viu? Fica calma. Eu não vou deixar ela fazer besteira. Eu acho bom. Acho bom que se o doutor desconfia, adeus casamento, adeus vida boa, adeus Las Vegas, vai comer a grama pela raiz. Calma, calma, Jumar, calma. Olha, eu tô do teu lado. Eu tô do teu lado. Vai dar tudo certo pra gente. Eu queria ver a Viviane pra ver se ela tá melhor, porque o tabelião tá lá embaixo. Eu só quero ver a Viviane, tá? Oi, filhinha. Oi. Você tá melhor, filhinha? Olha, tá cheio de gente lá embaixo. Tá tão bonito, sabe? O tabelião trouxe um livrão desse tal. O que que foi? Você não tá sentindo bem de novo? Você tá passando mal de novo? Ai, pai. Você, Jumar. Por que, pai? Por que, pai? Meu amor, vem te buscar. Vamos. A não ser que você não esteja se sentindo bem ainda, claro. O que foi? Você não está se sentindo bem, não? Você quer adiar a cerimônia de casamento? Não? Não vou adiar não, Ricardo. Vou cancelar a cerimônia de casamento. Você precisa saber a verdade. Meu nome não é Vitória. Meu nome é Viviane Ferreira. E eu sou uma foragida da polícia. Vitória. Vitória, o que que você tá dizendo? Meu nome não é Vitória, Ricardo. O nome do meu pai também não, também não é gentil. É Jofre Ferreira. Ele também é foragido da polícia. Vitória, Vitória. Calma a boca, Gilmar. Calma a boca. Vou até o final agora. Nem chega perto de mim, pai. Pai? Que pai também? Você tava combinando tudo com o Gilmar. Eu sou uma idiota mesmo. O que que você tá falando? Do que se trata isso? Ricardo, olha só. A única coisa verdadeira aqui é o meu amor por você. Ele é de verdade. Eu juro, eu juro. Só que você não sabe o quanto eu sofri, o quanto eu chorei. Não aguentava mais esconder essa sujeirada toda de você. Eu tinha muito medo, mas eu tinha uma vontade dessa hora de chegar logo. Do que você tá falando, Vitória? O meu nome não é Vitória, Ricardo. É Viviane! Viviane! Calma, calma, calma. Doutor, a Vitória tá fora de si. É óbvio. Vitória, que história é essa? Como assim? O teu nome não é Vitória? Da onde você tirou essa história maluca? Deixa de ser sínico. Você não vai se sapar dessa. Você não... Ricardo, ele sabe. Ele sabe que o meu nome não é Vitória. Ele que me obrigou a mentir esse tempo todo. Eu obriguei? Eu obriguei? Não. Pra mim, você sempre foi Vitória. Você que disse seu nome. Vitória Nogueira lá no hospital depois do acidente. Lembra, doutor? E ele descobriu que eu tava mentindo. Ricardo, ele me chantageou. Eu juro pra você. Mentindo não. Eu mentindo não. Quem tá mentindo é você. Você acabou de confessar. Seu nome é Viviane. Eu não... Vitória, o que que você tá fazendo? Que história é essa? Eu sempre te ajudei. Eu cuidei de você. Que história mais maluca é essa? E esse senhor aqui é o seu gentil Nogueira. Ele disse o nome pro meu amigo Detet... Você disse o nome? Eu... Meu Deus. Meu Deus, isso tudo é uma mentira? Isso tudo é uma mentira? Não, 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 não. Foi você que inventou. Eu? Eu? Mas foi você que me deu esse nome de gentil, que me deu um documento falso e deu pra ela também. Eu fiz isso. Um documento falso pra você que me encheu a cabeça e os olhos com o dinheiro do doutor. Foi você. Eu trabalho pro doutor Ricardo há anos. Eu tenho um cargo de confiança. Ele sabe que eu jamais faria alguma coisa desonesta. Vocês tão querendo me incriminar de uma coisa... Essa história é maluca, é absurda. Doutor Ricardo, é melhor chamar a polícia... Espera, Gilmar. Por que então que você disse que seu nome era Vitória? Com que finalidade? Por que isso? Porque Viviane Ferreira tá fugindo da polícia, Ricardo. Por causa de um roubo na joelheria. Só que eu não fiz nada. Eu juro que eu não fiz nada. Foi tudo engano. É que eu tinha medo de ser presa. Eu não pedi carona pro Daniel. Eu me escondi no carro dele porque eu tava fugindo da polícia. Meu Deus. Agora faz todo sentido, doutor. Veja, veja. O roubo do cordão do Daniel, as joias da dona Francisca que a tia Antônia procurou por todos os lugares. A gente tinha uma ladra de joias aqui. Tá explicado? Ricardo, pelo amor de Deus. Olha pra mim se eu sou capaz de roubar alguma coisa. Eu? Eu, Ricardo. Eu quem? Eu quem? Vitória ou Viviane? Você acabou de dizer que mente. Que mentiu. Eu vou chamar a polícia. Meu Deus. Para de desgraçado. Você não vai chamar a polícia. Eu não vou ficar preso de novo. Você não vai chamar a polícia. Foi ele, doutor. Foi ele que obrigou a Viviane a entrar aqui na sua casa como criada. Como criada. Pra ser a mãe do seu neto. Foi ele, doutor. Foi ele. Foi ele. O golpe era esse. Ele queria ficar com dinheiro tudo atrás. O golpe é seu e da sua filha bandida. Não. Se existe alguma história. Se isso tudo é verdade. A culpa é deles. Eu não sei de nada do que eles estão falando. Como você foi capaz de amar uma coisa dessa? Eu queria te ter mim, Ricardo. Eu queria te ter mim. Pelo amor de Deus. Eu fui obrigada. Ricardo. Ricardo. Eu sei que a impressão que dá é... Eu nem sei o que dizer. Eu só queria que você soubesse de uma coisa. Que o meu amor por você é verdadeiro. Muito grande. Por favor. Não comece não. Não vem por aí. Não vem pra falar sobre isso. Peraí. Ricardo. Olha só. Eu queria dizer que nada mudou. Nada mudou no meu amor. No meu coração. Eu ia te contar. Eu ia te contar tudo. Eu juro que eu ia te contar. Você deveria ter me contado. Não tem desculpa, Vitória. Eu sei lá como se chama. Você mentiu. Você me enganou. Você me fez de idiota. Você, Jumar. Tá difícil de acreditar. Você que eu amava tanto. Qualquer pessoa. Menos você. Pelo amor de Deus. Eu ia te contar. Eu juro que eu ia te contar. Eu não podia. Eu tinha muito medo. Você não sabe o que é passar fome. Você não sabe o que é ter medo da própria sombra. Eu só tinha que o meu pai. O meu pai. Ele se envolveu no roubo de uma joalheria. Pra... Pra poder cobrir uma dívida de jogo. A polícia bateu lá no nosso barraco atrás do meu pai. E me pegou com uma joia na mão. E achou que eu era culpada também. Entendeu? Você mentiu. Você mentiu. Desde o começo. Você mentiu pro Daniel. Você mentiu pro meu filho. Não. O Daniel não. O Daniel, ele... Ele me pegou. Escondida no carro. E eu... Ele foi tão legal. Ele foi tão meu amigo. Porque eu falei a verdade pra ele. E ele... Ele... Ele acreditou em mim. Ele viu que não era uma bandida. Que não podia fazer mal pra ninguém. Ele viu. Ele... Ele disse que ele ia me ajudar. Ele disse que ele ia me proteger. Não consigo nem olhar pra você. Você... Vivi, né? É assim que você se chama? Como é que eu vou saber? Se você se chama mesmo do seu pai, que não se chama gentil, ele fugiu. Você já deve estar sabendo. Eu... Tô esperando ele... Ele dar a notícia. Eu vou pedir... Não. Eu vou... Eu vou implorar... Pra ele se entregar, Ricardo. Conselho com alguns meses esse de atraso, né? Ricardo... Eu... Quando eu vi o meu pai ali na sua sala, você... Você não imagina o que eu senti. Porque eu já tinha... Eu já queria te contar tudo. Foi logo depois do nosso primeiro beijo. Você lembra? Eu já não aguentava mais. Isso aqui... Quando eu ia te contar, o meu pai aparece. Aparece. Aparece lá na sua sala, daquele jeito, com... Com o nome falso, trazido pelo Gilmari. E eu fiquei paralisada, porque... Eu não podia... Eu não podia desmascarar o meu pai, assim... Na sua frente, na frente do... Do Vicente, sabe? Até porque eu sabia... Quer dizer, eu sabia não. Eu achava que ele tava jurado de morte, né? Você tinha que confiar em mim. Você tinha que ter confiado em mim. Eu ia te compreender. Eu ia te apoiar. Podia ter te ajudado a se livrar das ameaças do Gilmari. Eu sempre te apoiei. Te protegi. Sempre. Será, Ricardo? Será que se eu tivesse te contado... Que eu usava um nome falso? Que eu era... Foragida da polícia? Que meu pai era um ladrão de joia, sem entender? O meu pavor... Além de ver meu pai morto, era isso que tá acontecendo agora. Era ver essa frieza... Nesse seu olhar... Parece que todo o amor que você sentia por mim... Sumiu, assim, foi embora de repente. Por favor. Ricardo... O Gilmari... Ele sabe enganar. Ele sabe ser cruel. Você viu como ele é cruel? Eu... Eu tinha muito medo. E ainda assim eu tentei fugir, mas... Mas era impossível! Não vai adiantar nada. Não... Não... Não vem falar sobre isso. Não vai mudar os fatos. Não vai... Pelo amor de Deus, Ricardo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala assim. Ser a pessoa mais importante do mundo pra mim. É isso que importa. Pelo amor de Deus. Eu nunca quis um centavo seu. Lembra? Lembra? Lembra quando... Eu não quis nada. Na hora de assinar o contrato. Não queria receber nada. Lembra? Você até estranhou. Era por isso que eu não queria te enganar mais, Ricardo. Pelo amor de Deus. Ricardo Daniel, ele... Ele acreditou em mim. Ele viu. Ele viu que eu não ia fazer mal pra ninguém. Que eu não conseguia fazer mal pra ninguém. Isso acabei fazendo, né? Eu acabei ferindo a pessoa que eu mais amo no mundo. Mas justifica seu silêncio. Muito cinismo, seu Vicente. No parecer aqui. Não. Cinismo, não. Cinismo, não. Amizade, afeto. Consideração. Somos amigos, Ricardo. Somos irmãos. Irmãos? Irmãos. Por afinidade, por escolha. Meu Deus, tantos anos de amizade, de... De cumplicidade, de companheirismo. Sabe essa amizade que faz a vida, que torna a vida mais amena? Amigos, Ricardo. Eu tinha que vir aqui... Pra te ajudar nesse... Nesse momento tão difícil que você deve estar passando. Você deve estar sabendo... Que Vitória... Vitória... Essa está morta. Pra mim, morta e enterrada. Agora essa outra... Essa... Não sei quem. Não quero. Nem saber. Você já sabia que ela estava me fazendo idiota esse tempo todo? Veja a Quirolia. Perdi um amigo e uma mulher que eu amava. Não, 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 Ricardo. Eu soube a pouco. Soube a pouco. Eu imagino, você deve estar se sentindo traído. Sei como deve estar sendo difícil pra você. Meu amigo, eu tô aqui... Pra te ajudar, pra te ouvir, pra... Talvez escolher... Tomara que eu consiga escolher... As palavras certas pra fazer... Você entender... Que você também... Foi obrigado... A esconder a verdade de alguém que você amava. Não pra fazer o Daniel de idiota, não. Mas pra proteger, pra poupar. Por amor, por lealdade. Vicente, por favor. Você também escondeu o fato... Da paternidade... Do Daniel. Ricardo, eu... Que convivi com você sempre tão perto, sempre tão próximo. Mesmo quando eu estava em São Paulo, nós sempre fomos muito próximos. Você nunca disse pra mim... Que o Daniel não era seu filho. O Daniel morreu... Sem saber a verdade, Ricardo. Eu fiz isso pra proteger a memória da Francisca. Em nome da memória dela, não seria justo... Seu filho ia sofrer ainda mais. Ela morreu sem revelar o nome do pai. Você sabe de tudo isso. Eu sei. Você omitiu pra proteger alguém... Que você amava. Eu entendo isso, eu sei. Eu compreendo, eu concordo. Agora, espero que isso faça você entender... O meu sofrimento. O porquê de eu ter escondido de você... Um fato, meu Deus. Uma loucura. Uma loucura minha da juventude. Olha, mas eu não vim aqui pra me defender, não. Eu vim aqui pra falar da Vitória. Da Viviane, da Valentina. Não importa o nome. Eu vim aqui falar da mulher. Da mulher dela. Que é especial. Que te ama. Mente. Esconde. Trai. É dissimulada. Que é humana. Humana. Que é humana. Tem medo. Meu Deus. Ricardo, ela teve um passado que a gente só consegue imaginar. Só imaginar. Ela teve um pai. Ela tem um pai que ela protege. Que ela admira. Que ela ama. Mas que é um bandido. Que é um ladrão. Cala a boca, Vicente. Você não tem moral. Você não tem moral. Pra defender ninguém. Sai daqui. Eu saio. Mas você vai ter que ouvir uma coisa. Você não é melhor. Nem pior. Do que eu. Ou a Viviane Ricardo. Você também é humano. Capaz de errar. De se arrepender. Não é? Eu sei que você omitiu esse fato. Sob a paternidade do Daniel. Pra proteger a memória da Francisca. Eu sei. Pra evitar um sofrimento maior. Agora pensa bem. Se também não teve orgulho. Faidade. Hein? Já pensou? O grande Ricardo Aguilar. O grande Ricardo Aguilar. Um homem vitorioso. Um homem invejado. Tendo que admitir pra todo mundo. Que o filho dele era um bastardo. O que você está fazendo? Você é um idiota. Você é humano, Ricardo. Você também é humano. Ok. Ok. Voltamos no tempo. Você me deu o soco que eu merecia ter levado há 25 anos atrás. Muito bem. Talvez agora a gente possa retomar a nossa amizade, não é? Não agora. Vamos esperar o tempo agir, a poeira baixar. Agora pensa um pouco. Vê se você consegue pensar um pouco no sofrimento da Vitória. Pensa um pouco no sofrimento dela. Aí talvez um dia eu possa te contar o papel que eu tive na nossa história em Toledo. Pra você entender um pouco melhor o que está acontecendo agora. Música 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 Meu Deus. Deus? Você falou Deus? Isso chama por ele. Chama. Chama pelos santos, pelos anjos. Em breve você e a sua amada porra aqui, ó. Vão estar juntinho com eles. João, que loucura é essa? O que você está fazendo? Xavier, você... O que você fez? Isso é uma loucura, loucura? É uma loucura. Bela constatação, doutor. Resolvi mudar de estilo, agora é mais direto. Vou direto ao assunto, menos trabalho, gasto menos saliva. E adrenalina. O que você quer? É dinheiro que você quer? Diga quanto. Quanto. Quanto você quiser. Eu levanto a quantia que você quiser. O que eu quiser? Agora. Agora? Agora. Quanto? Tá. Então eu quero... Eu quero nada. Tarde demais, doutor. Existe coisa mais importante do que dinheiro. Viver dependendo. Nada vai me tirar o prazer de te matar. Me desceu. E diante dos olhos aqui, ó. Dessa gazela, assustada. Diz pra ele. Diz pra ele o trabalho que você me deu, vai. Conta pra ele. Diz. Você é a anta do papai Jôfric. Aliás, eu encontrei o papai Jôfric. Ele é o dele que merece. É. Vou sair do país. Você já aponta pra trás, né? Escuta, Jôfric. Você acabou de dizer. Você fugiu, você vai sair do país. Não é? Pra que você vai complicar mais ainda a sua situação? Larga, Viviane. A vida não é uma sessão da tarde. Eu vou matar a Viviane. Eu vou matar o filho do Fantasmin. Vou começar por você. Você é uma tirota. Nunca me deixou em paz. Você ainda me dá toque no incapaz. Não. Faça isso, Gilmar. Que loucura. O que você tá fazendo? Você não... Ela tá esperando um filho. Você não pode ser tão doente. Embora pra mim. Eu tô implorando. Explora. 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 Explora pra mim. Mata a grávida. Não. Vai lá. Vai lá. Vem, desculpa. Volta. Não. 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 Não, meu amor. Não. Não. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Meu amor. Não. E a Nossa Senhora. Salva a Viviane. E a essa criança. Guia o espírito do Daniel. E dá a ele muita luz. Viviane, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Não faz isso. Luta. Luta, meu amor. Por mim. Mata pelo seu filho. Não me deixe. Eu não queria te causar, senhora. Mas a Valentina é minha, Cassiano. Pra sempre minha. Ei. Ei, meu amor. Vem. Isso. Vem comigo, meu amor. Tá tudo bem. Vem. Vem. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Parece que eu tô voltando pra casa. Uma sensação tão boa. Eu tô me sentindo tão leve. A gente ainda vai ser muito feliz. Muito. Eu nem quero mais voltar. Meu Deus. Perdoa meus erros. Não me castiga assim. Perdoa meus erros. Salva minha mulher. Salva minha mulher. Meu Deus. Por favor. Daniel, ajuda a salva-me aqui. Por favor. Eu acredito que você tenha visto o Daniel na sala de parto. E está sendo mais fácil do que eu esperava. Eu vi Francisca também. Daniel está aqui conosco, Ricardo. Meu filho, está aqui? Diz pro Ricardo que eu amo muito ele. Pai. Ele tá te dizendo que te ama muito, Ricardo. Eu também te amo muito, meu filho. Meu filho, eu te amo. Diz pra ele que eu desejo que ele e a Viviane sejam sejam muito felizes. E que eu amo meu filho. E que eu vou estar sempre protegendo eles. muito obrigado, Vicente. Eu sempre te amei muito também. Ele disse... que torce muito pra que você e a Viviane sejam muito felizes. como é que você está, Vicente? Meu filho. De branco. Parece estar com muita luz e com muita paz. eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, meu amigo. Eu acredito, meu amigo. que eu precisava Obrigada Obrigada, Daniel Eu nunca vou te esquecer, meu amigo Nunca Eu nunca vou te esquecer, meu amigo 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 Eu nunca vou te esquecer O que você faz? O que você faz? O que você faz?